E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Romário e galera, eu tamo aqui no canal pra trazer mais um vídeo. Bom galera, no vídeo de hoje a gente já vai começar aqui dentro da partida porque a gente está frenético, beleza? E é o seguinte galera, no vídeo de hoje eu quero trazer uma textura pra vocês, é uma textura de Sky dos Roars, né? E tipo, é a de uma menina, tá ok? É da premiada pra ser mais direto, tá ligado? É da premiada. E essa textura da premiada galera, é uma textura tipo muito bonita, tá ligado? Até. Eu gostei bastante, então comenta aí abaixo o que vocês, é, podem comentar tipo assim, o que vocês acharam dessa textura em si. Porque o download vai estar na descrição, tá ok? Pra vocês fazerem o download aí. Eu de primeiro instante já gostei bastante dessa textura e tipo, velho, sério, eu dou nota 10 por exemplo pra essa textura. Porque essa textura aqui é uma textura tipo, meio que fight full, é uma pra mim, é uma das melhores texturas defaults que a galera anda fazendo, beleza? Porque tipo, eu tô jogando aqui com ela e eu não sei nem o tempo... Opa mano, achei que o cara tava voando ali, velho. Achei. Ah não, velho, ah não, pelo amor de Deus. Pelo amor, pelo amor de Deus. Faz isso não, cara. Tô hack há uma fucking horas. E toda, toda hora um hacker. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Galera, vocês não tá ligado, mano, eu tô aqui de boa jogando aqui, mas eu tô fucking uma hora tentando gravar esse negócio porque, tipo, não é porque eu sou ruim, mas toda partida tem um hacker, tá ligado? Ele deixou eu ganhar, velho, mas não, isso é ridículo, velho, isso é ridículo. Mesmo assim, mano, não tem base nisso, tá ligado? Ah não, velho, isso é muito ridículo, galera, você é louco, velho. Ah não, agora eu fiquei bravo, mano, agora eu fiquei bravo, agora eu vou ativar minhas habilidades super esperanças. Ai, o que que eu tô falando, mano, o que que eu tô falando, galera? Mas ok, velho, vocês viram, vocês viram o que que o cara fez, galera? Podem reportar aí o nick dele, se eu tivesse uma tag e um OPzinho, né? Agora eu não posso banir, tá ligado? Tipo isso, aí a gente podia tá fazendo um banir no hacker, eu tô zoando, tô zoando, senhor Pedro da vida, é? Porque você lembra, galera, não sei se vocês viram, o senhor Pedro, nossa, velho, que isso? O senhor Pedro usava meio que a conta do senhor, senhor login, tá ligado? Aí o que que acontece, por ele usar a conta do login, ele tava, tipo, abusando demais, ele literalmente tava. E eu falei, nossa, tá tudo isso, será que os caras não vai xingar ele não? Porque, tipo, ele tava usando game mod toda hora, tá ligado? Pra pegar item inútil em uma partida de Sky Warriors, tava, tipo, muito inútil mesmo. E fazer o que, né, galera? Fazer o que? Beleza, então bora rushar aqui, então, tentar ganhar essa partidinha. Tomara que não tenha hacker, duas partidinhas diretas, assim, tá ligado? Eu não faço, não, mas eu fiquei bem bravo com aquele hackerzão lá. E decidi fazer essas duas partidinhas diretas aqui, tá ligado? Naquele pique, não muda nada, ponto com, ponto BR. E ok, ele é VIP, ui. Ele é VIP, ele é VIP, ele é VIP. Nossa, ele caiu sozinho, ele caiu sozinho. Ganhei, velho, aí sim, hein? Beleza, galera, entramos aqui em mais uma partida aqui de Sky Wars, beleza? No mapa Relíquia da Morte, beleza, galera? E continuando que a gente tava falando sobre vocês baixarem essa textura. Essa textura vai tá na descrição, como eu já falei, padrãozera. Tá aqui na descrição. E vou voltar, trazer texturas aqui pro canal, tá ok? As texturinhas bem top aqui que vocês gostem, beleza? E, cara, a gente tá quase batendo 10k, quase assim, tipo, quase, quase não. Mas tamo perto, tá ligado? Então, galera, deixa o seu like e comenta aí abaixo. Porque, tipo, vocês me ajudam bastante deixando o seu like, se inscrevendo no canal, compartilhando para os seus amigos, tá ok? E é isso aí, rapaziada, valeu. E vamos tentar ganhar essa partidinha de Sky Wars aqui. Já tem um player aqui bem louco, bem louco, tá ok? Nossa, ele tá quase morrendo, morreu. Nossa, morreu. Nossa, ele morreu com um tanto de itens. Nossa, Gigi, velho. Aí foi Gigi demais, nossa senhora. O que você veio trazendo isso aqui pra mim, rapaz? Isso é um mito, cara, mas beleza, né? Consegui pegar aqui o cara aqui. Vou tentar pegar esse carinha aqui. Esse carinha aqui é o mesmo que tava naquela partida passada, velho. É o mesmo que tava na partida passada. O que? Gigi, ele vai negociar. Nossa, ele caiu. Gigi. Gigi, você de novo. É porque eu tinha jogado com ele e tinha matado ele, tipo... A nem... Nossa, nossa. Tá nem retado. Não, tá nem... Não, tá chutado não. Nossa, velho. Que nojo dos caras desse, mano. Eu tô putaço já, velho. Tô muito puto. Olha isso, olha isso, olha isso. GG. GG. Nossa, jogamos demais, mano. Mas você é louco. Vocês viram o cara de hacker? E ainda a gente matou o cara que tava na mesma partida também, velho. Daquela passada. Nossa senhora. Beleza, galera. Entramos aqui em mais uma partida de Sky Wars, beleza? E é o seguinte, mano. Eu quero comentar uma coisa com vocês aqui. Que a principal coisa que eu quero falar com vocês é sobre o jeito que eu gravo os vídeos. Beleza, galera? Por quê? Porque, tipo, assim, todo mundo sabe que vê meus vídeos, que eu gravo, tipo, eu vou no lobby e fico, às vezes, um minuto, dois minutos, assim, tipo, enrolando pra postar uma partida de Sky Wars. E eu quero saber de vocês mesmo, se vocês querem que, tipo, eu pegue e comece a postar as partidinhas mais rápidas, tá ligado? Por exemplo, assim, já chego e vou no negócio e tudo mais, papo, um pirulito, tá ligado? Um, dois, três. Nossa, 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 nossa. Se eu matasse esse cara aqui vai ser GG. Se eu matasse esse cara aqui vai ser GG. Matei. Corre, corre, corre. Agora corre. Pegue os itens, corre. Pegue os itens, corre. Tá ligado? Porque ele tava bem OP. Aí a gente tirou um PVP bem empolado com ele aqui. GG. Comenta aí abaixo, beleza, galera? Porque, tipo, é importante, suma importante vocês comentarem isso aí. Pra mim tá sabendo se vocês gostam ou não, beleza, galera? Então GG, ó. Já comi umas maçãzinhas aqui. Vou subir aqui pra cima aqui. Pra ver se a gente faz alguma coisa. E beleza, véi. Tá. Tem um carinha aqui, ó. Tá sem life, pelo jeito. Pelo jeito tá sem life. Pelo jeito tá sem life. Nossa, mas sem life e OP pra caramba, né? O cara tá o pesaço, véi. O pesaço que eu falo, assim, com bastante a espada dele. Olha essa espada ali pra mim, véi. GG, véi. Peguei uma fire aspect aqui agora. Olha os caras ali, véi. Olha os caras ali tretando. Uou. Cheguei, 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 cheguei. Nossa. Nem hitou, véi. Nem hitou, meu parceiro. Nem hitou, né? Mas ok, GG. Tá. Tá vindo o cara ali. Não é nem hack, galera. Não é nem hack, tá ligado? Relaxa. Relaxa. Não é hack, não. Não é hack, não. É habilidade isso aí. Vocês não... Nossa, não acredito. Mano, você já ouviu falar que os hacks são, tipo, as pessoas mais ruins, véi? Não tem como isso, galera. Não tem como mesmo. Beleza, galera. Entramos aqui em mais uma partida aqui de Skywatch, beleza? É o seguinte, galera. Eu tava falando lá no início do vídeo, né? Que, tipo assim, a gente tava uma hora pra gravar e tudo mais. Mas, tipo assim, aquela última hora que eu tava falando, era que a gente tava jogando, tá ligado? E, tipo, tava com muito hacker. E eu falei assim, pô, véi, será que eu gravo? Será que eu não gravo? Então, galera, tipo assim, sei lá, mano. É bem intenso isso, os hackers, assim, no servidor. Porque é chato, galera. Vocês tá ligado que é chato. Nossa, eu usei foguetinho à toa aqui, tá ligado? Mas, ok. Para de falar que tá ligado que eu já tô ficando desligado, mano. Mas, ok. Nossa, consegui rushar aqui de boa, que enganei o cara aqui de todos os jeitos. E ainda rushei. GG. Ainda bem que os caras foram tretar ali sozinho ali. E, ok. Bora pegar aqui os itens daqui. Porque aqui, mano, ficou só pra nós. Aí, mano, e aí, véi? E aí, véi? Você tá meio louco? Você tá meio louco? Você tá meio louco? E aí, véi? Não, você não é fugir, não. Você me bate pelas costas aí na trairagem. E ainda quer correr, véi? Para, mano. Não tem essa não, véi. Você me bateu, beleza. Aí, agora eu tenho que te bater até tentar te matar, né, não? Nossa, véi. Olha que combo que eu tô tomando pra esse cara aqui, véi. Sempre esse cara, véi. Sempre esse cara. Beleza. Aí, deixa o cara aqui sozinho comigo aqui. Ok? Consegui matar. GG. GG. Nossa. Ainda consegui matar aqui mais uns caras aqui, véi. Nossa, GG. Eu consegui matar ele. Porque sempre que eu tava jogando aqui, é porque agora tá de manhã, galera. Aí não tem muita gente pra jogar. A gente sai em várias partidas com os mesmos players, né? E, tipo, esse cara ali, eu tinha jogado com ele umas duas vezes. Ah, o cara tá de hacker aqui, mano. Olha como é que vai. Olha como é que vai o bot. Olha como é que vai o bot, ó. Ó. Ó aqui. Aqui, gente. Aqui, gente. Se dá um passo pra frente. Olha. Vocês viram? Vocês viram? Tipo, pra que fazer isso, galera? Pra que eu usar hacker, véi? Se eu pego a marreta, eu fico bravo, filho. Fico bravo, 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 bravo. Mas, ok. Bora rushar aqui, então. Pra caçar o último player. É tenso, né, galera? É tenso. Mas, tipo, a gente tem que fazer o melhor pra vocês. Eu tô bugado, mano. Nossa. Nossa. Que isso? Que isso, filho? Que isso? Nossa, que isso? Ainda tem várias pessoas. Eu tô viajando aqui na maionese, mano. Eu tô viajando aqui na maionese. Eu juro que eu achei que tinha só esse carinha aqui. Eu juro. Nossa, olha isso. Eu tô com cinco abates, mano. Se pá, eu faço sete nisso aqui. Se pá, eu faço sete abates nisso aqui, galera. Vocês não tá ligado, véi. No Sky Minigame, sete abates no solo. Tipo, é uma coisa mais incrível ainda que a gente faz, tá ligado? Mas, ok. Bora rushar aqui pro first. E, literalmente, galera, acho que eu vou fazer isso mesmo. Sete abates, mano. Olha isso. Seis abates. E, beleza. O próximo player ainda tá aqui. Ai, ai, ai. Fazendo casinha. Tadinho dele. Que bonito, hein? Que bonito. Eu vou acertar lá direitinho. Vou acertar porcaria nenhuma. Eu errei. Errei. Ah, mano. Que mancada, hein, véi. Tá, bora subir aqui, então. Só na trairagem aqui com o cara. Porque o cara tá querendo fazer trap com a gente, mano. Então é trairagem demais, né? Mas, ok. Bora subir aqui pra cima aqui. E, ok. GG. E aí, meu parça? E aí, meu parça? E aí, meu parça? Você tá achando que isso é o quê? Ah, não, véi. Sete abates? Aí é incrível, mano. Aí é coisa... É tipo hardcore, né, galera? Mas, GG. Bom, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, beleza? Foi mais um videozão aqui no canal, tá ligado? Aqui com a textura de uma menina. E, tipo, foi um vídeo mais grande e mais interativo. Eu espero mesmo que vocês gostem do vídeo de hoje, tá ligado? Porque é importante. E não se esqueça de deixar seu like, galera. Porque seu like me ajuda bastante. Compartilha pra um amigo aí, se for o possível. Beleza, galera? E, tipo, eu tô gravando esse vídeo de manhã aqui, então. Desculpa por algumas coisas. Se eu falei um pouco baixo. Se eu falei, tipo, muito alto. Ou se eu fiquei um pouquinho bravo com aqueles hackers lá, tá ligado? Porque, tipo, como é de manhã aqui agora, eu tô meio louco, tá ligado? Eu acabei de acordar. E é isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço pra todos vocês. Valeu, falou e fui. Abraço do Manuzei. Valeu, falou e fui.